Oi, eu sou a Luana e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. Então solta a vinheta! A expansão do BRICS. E o que já vinha sendo discutido há meses foi confirmado. O grupo contará com seis novos membros. Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E além dos memes de qual seria a nova sigla e o nome do grupo, já que agora tem um monte de novos membros, essa notícia deu o que falar. Existe sim uma preocupação de como vai ser coordenar isso tudo, já que são países muito diferentes e com agendas políticas muito distintas. Mas apesar disso, existem algumas expectativas mais positivas sobre a nova formação do bloco, como a expansão do comércio, a capacidade de aumentar os investimentos do banco do BRICS e melhorias em pagamentos com a possibilidade de ampliar o comércio com o uso de moedas locais. Ainda assim, é um assunto muito importante e que está bem recente. Então a gente vai acompanhar esses desdobramentos. A gente já até fez um vídeo inteirinho só sobre isso e eu vou deixar o link aqui caso você queira assistir depois. Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente está aqui para te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E para pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral para que você não precise esperar o ano inteiro para saber os principais acontecimentos do setor. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!